Vamos aí então continuar a modelagem do Tiranossauro Rex e o vídeo anterior acabou com eu falando que isso daqui tinha algum problema, né? Bom, qual que é o problema que tem aqui? O problema é justamente o que eu tinha comentado sobre que há uma boa prática na modelagem poligonal, que é fazer com que os polígonos sejam mais ou menos do mesmo tamanho. Apesar de eu ter resolvido aqui, né, todos os polígonos da forma certa, todos eles estão quadipólios e com seus loops, eles estão maçarocados aqui dentro, né, com polígonos menores, e olha só, não ficou muito interessante isso daqui não, porque quando eu dividir isso daqui por 4, esse daqui vai dividir por 4 também, então eu vou ter um acúmulo de polígonos aqui totalmente desnecessário. Então a gente vai ter que tirar esses caras daqui pra fazer uma outra forma que tenha menos polígonos, certo? Uma forma mais simples ainda. Então olha só, eu vou selecionar esses caras aqui, tá aqui, ó, selecionei todos eles, vou apertar Dell, já era, vou vir aqui com a forma de vértice, só pra ter certeza que não sobrou nenhum vértice extra jogado por aí, ok? Então o que eu vou fazer? Bom, uma forma que eu posso fazer aqui é o seguinte, ó, é trazer esses caras aqui, ó, pra cá, e pegar esse daqui e grudar direto nesse cara. Vamos tentar? Connect. Olha só, muito bem. Então eu juntei aqui ele direto, olha lá, e o que eu posso fazer é pegar esse cara aqui, ó, e juntar com esse cara aqui, e dar um connect. Nossa, muito melhor, muito mais rápido, né? Por que eu não tinha pensado nisso daqui antes? Ah, porque eu não tinha uma linha a mais, né? Tava assim, na verdade, quando a gente começou. Quando a gente começou, tava dessa forma, aí eu fiz um, aí eu olhei aqui, não dava, vamos ver por que ia sobrar um, então agora que ele tem mais um, ficou muito mais fácil, selecionar aqui e dar um connect, ó lá, enter, selecionou aqui e dar um connect, connect, enter. Então ficou bem bacana, agora é só ir na lateral, então vamos lá, side, e vamos dar uma ajustadinha nesses caras aqui, ó. Então esse daqui eu vou ajustar um pouco mais pra cá, e vou tentar agora, pelo menos de uma vez, deixar mais ou menos equidistante aí, ó, né? Esses polígonos. Aqui eu vou abrir um pouco mais, ó, na intenção de colocar mais um aqui, ó. Vamos acertar direitinho. Ah, mas importa se ele estiver aqui e ele estiver aqui? Importa. Ele vai ger... Como aqui gera um hard edge, talvez no futuro, quando eu tiver ali um rig em que eu for movimentar a boca, você vai ver que ele fica uma pontinha, assim, né? Em vez dele ficar reto, ele talvez fique uma pontinha, a luz não funciona muito bem, a textura não escorre legal, então vamos tentar deixar o fluxo dos polígonos sempre organizados, né? Então, beleza, vou puxar esse camarada pra cá, vou puxar esse camarada pra cá, este camaradinha pra cá, mais um aqui pra baixo, e agora, vamos acertar esses daqui. Tá aqui, ó. Vamos tentar fazer o possível, ó, aqui eu tenho que manter o looping, certo? Muito bem. Acho que pra inícios aqui tá legal, vamos ver agora em perspectiva, né? Em perspectiva se isso daqui ficou bom. Olha lá, ó, ficou interessante. Eu vou fazer um corte aqui, selecionar esses caras, vou meter um connect nele aqui. Ótimo. E só dar uma acertadinha, olha só, talvez puxar esse daqui um pouquinho pra cá, e aí tá certo, ok? Então vamos lá, ó. Acertou, ixi Maria, não peguei o cara aqui de baixo, ainda bem que eu olhei de baixo, hein? Vamos lá, de novo. Pega esse cara aqui, eu devia ter feito isso daqui, e segurar o shift e dar dois cliques, agora sim, eu dou um connect. Muito bem, muito melhor. Ok. Então nós temos aí uma parte da mandíbula pronta, e vamos aí, opa, vamos aí olhar de side agora de novo. O que a gente tem que fazer, né, agora, é tentar fazer com que essa união entre esses dois caras aqui, ó, fique mais agradável, né? Ela fique aí com uma forma de loop, porque aqui ela não tá em forma de loop. Se eu só grudar esses caras aqui, eu não vou ter um loop agradável aqui, e vou gerar um pontinho aqui, certo? Então, isso daqui vai ser um pouquinho complicado de fazer, pra gente gerar um loop, né, e deixar bonitinho. Então, pra não ficar o vídeo só com ele com certo, eu vou vir aqui em perspectiva, vamos fazer uma outra coisa aqui, que vai ser tampar essa parte da boca, ok? Então, olha só, eu poderia vir aqui direto, ó, nesta parte aqui, segurar o shift e puxar, ótimo, e depois vir aqui e puxar ele aqui pra baixo, e aí eu já teria grudado tudo aqui, ó, certo? Muito bem. Mas eu não vou fazer isso. Por que eu não vou fazer isso? Bom, por alguns motivos. O primeiro motivo é que eu preciso de um loop aqui, ó, certo? Olha lá, ó, eu preciso que tenha um loop aqui pra gente poder colocar o dente, e pra ele dar uma voltinha mais agradável. Se eu puxar ele só assim, ó, não vai formar esse loop. Então, como é que eu formo o loop? Eu faço assim, ó, vamos lá. Eu vou selecionar todos esses polígonos aqui da boca, todos eles, ok? Vou segurar aqui no pivô de escala, seguro o shift e puxo, ok? Quando eu puxo todos eles, olha só, ó, aí eu consigo juntar esse cara aqui pra esse lado, e eu tenho agora um loop. Ó lá, ó, um loop vindo daqui. Ah, Tabajara, mas você não puxou esse cara que começa a ficar gordinho aqui. Não, eu não puxei. Por quê? Porque aqui, ó, já vai ser a parte de dentro da boca. Então, eu vou ter que fazer uma outra coisa aqui, pra quê? Porque a gente ainda vai ter essa gordurinha aqui do lado, ó, que a gente vai ter que fazer aqui dentro. Então, pra início, é interessante a gente deixar esse primeiro loop aqui, e agora sim, a gente pega só esses três aqui, e puxa. Olha lá. E agora... Tá aí, ó. E esse cara aqui, eu puxo pra cá. Opa, puxei o errado. Vamos lá. Alguém lembra aí como é que era o Snap, né? Lembra do Snap? Como que funciona o Snap? O Snap, eu posso vir aqui, simplesmente, e clicar no Snap. Aí, a partir desse momento agora, o Snap tá ligado. Eu clico nesse cara e puxo. Ele vai grudar no vértice, né, ó. No vértice que eu chegar perto, ele vai grudar, ó. Ok? Então, vou dar um Ctrl Z. Então, ó, liguei o Snap. Clico e puxo pro vértice. Aí, ele grudou. Ele só colocou um em cima do outro, né? Ele não grudou. Vamos usar outra palavra. Ele colocou um em cima do outro. Ou então, eu posso usar o Fast Snap, que eu seguro a tecla V do teclado, ó. Enquanto eu estiver com a tecla V segurando, olha lá, ó. Ele fica no Snap. Então, eu seguro a tecla V, dou um clique e seguro, arrasto e encaixo aqui. Muito bem. Agora, eu posso segurar esses dois caras aqui e puxar. Ótimo. Segurando esses dois caras aqui ainda, né? Eu vou vir aqui, vamos lá no Merge. Dou um clique aqui. Olha lá. Merge, como eu tenho só dois, eu aplico um grandão. Tenho certeza que ele vai unir os dois. E tá lá, ó. Certo? Vamos lá. Vou clicar nesses vértices aqui. E pra ter certeza que eles estão no centro, também eu vou vir aqui nesse camarada, apertar zero e dar um clique. Ó lá. Pronto. Agora eles ficaram certinhos. Ah, Tabajara. Por que você fez esse loop aqui agora, ó? Lembra que eu comentei no olho? Na verdade, eu comentei no olho naquele vídeo que ficou sem som. E depois, no vídeo com som, que é só o olho, eu expliquei que como esse loop aqui já tá pronto, né? Fica fácil de eu colocar mais detalhe, só dando uma seleção em forma de loop, e depois dando um connect, porque aí eu vou criando já as rugas do olho, de acordo com a própria anatomia que o loop me dá. Aqui também é a mesma coisa. Se eu selecionar esses caras aqui, ó, e dar dois cliques, selecionei todos eles, se eu der um connect, olha só, ele já ficou nesse loop, e olha o que eu posso fazer. Selecionar esses camaradas aqui, ó, e pôr um pouquinho pra dentro, ó. Ó lá, ó. E aí eu vou pegar esses caras aqui também, ó. Vou pôr pra dentro. E aí eu posso selecionar esses daqui, e empurrar em direção à simetria. E aí, ó, eu já tenho, vamos lá, ó, uma mandíbula um pouco mais interessante, certo? Bom, eu comentei num vídeo lá atrás, eu vou comentar de novo isso aqui, a gente percebe que os polígonos, tem hora que ele faz um degradê, tem hora que ele não faz um degradê, aqui, ó, tá vendo? Hora ele faz um degradê, hora ele não faz um degradê, e isso daí tem a ver com, com como a luz incide sobre o objeto. Então como que a gente corrige isso daqui? Eu vou clicar aqui, e aí eu vou vir aqui, na verdade, acabou de me passar pela cabeça que eu posso explicar um vídeo só sobre isso, e acho que eu vou fazer isso. Então vamos lá, eu posso vir aqui em Mesh Display, e em Mesh Display, ok? Eu venho aqui e venho aqui em Soft Edge, ó lá, ó, Soft Edge, e a partir de agora, ó, ele ficou redondinho, e só tem uma sombra geral aqui no objeto, ó lá, ó, uma sombra geral no objeto. Certo? Vou dar um Ctrl Z, ó lá, ó. Então, ó, tá vendo, ó, ele tem um quadradinho aqui, ó, um quadradinho aqui de outra sombra, outro quadradinho de outra sombra. Quando eu clico aqui, e eu falo pra ele que ele vai ser, vamos lá, Mesh Display, Soft Edge, olha só, ele faz um degradê geral, ocluindo aí os encontros de polígono, e deixando o nosso modelo aí um pouco mais arredondadinho, certo? Bom, eu vou falar um pouco sobre, sobre por que que existe essa técnica num próximo vídeo, e aí eu vou acabar esse vídeo por aqui, beleza? Então, falou, até mais! Tchau, tchau! Obrigado.